Olá gente, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo com vocês. Eu vou trazer hoje aqui uma receitinha para vocês. É uma receita da Vitória e eu vou estar gravando para vocês hoje, mostrando para vocês. É um brigadeiro, gente, mas é um brigadeiro meio diferente aí, que não vai leite condensado, isso mesmo, nosso brigadeiro sem leite condensado. Então eu vou estar mostrando para vocês como que a gente faz aqui em casa, tá? Do nosso jeito aqui, nosso brigadeiro sem leite condensado. É muito gostoso, gente. Serve para cobertura de bolo, para comer de colher, então vamos lá para o vídeo. Coisa que vai precisar, ó, de leite, tá? Aqui, nescau, né, o chocolatado que vocês tiverem e margarina, tá? Margarina, só esses três ingredientes que vai precisar. Então, gente, a quantidade aí depende de cada pessoa. Aqui, a Vitória faz para ela e para o Vinícius, né? Então vai de quantidade de pessoas aí. Tipo, só para duas pessoas vai dar esse prato aqui cheio, ó, de brigadeiro. Então, você coloca uma xícara de leite bem cheia, tá? Uma xícara de leite ou um copo. Então, gente, é um copo assim, ó, tá? Vocês colocam bem cheio e duas colheres de margarina bem cheia também e umas três ou quatro colheres de nescau. Depende, se você quiser bem forte mesmo, você coloca mais. Mais umas duas ou três colheres aí de chocolate, tá? Chocolatado em pó. Então, vamos lá para o vídeo. Então, gente, aqui a Vitória já colocou a margarina na panela, tá? Ó, tá derretendo, ó. Aí vai derreter toda a margarina. Aí ela vem com o nescau daí. Pronto, agora a Vitória colocou o nescau, gente, ó. Ela tá mexendo ali, ó. E agora o leite. Prontinho, ó. Colocou o leite. Agora tá mexendo. Aí mexe, mexe um pouquinho. E agora é só esperar engrossar. Aí vai mexendo de vez em quando, tá, gente? Porque às vezes ele sobe a fervura, então tem que tá mexendo pra não derramar. Então tá assim, ó. A Vitória vai colocar mais uma colher de nescau, que ela gosta bem forte, tá? Aí vai do gosto de vocês, tá bom, gente? Se vocês quiserem mais fraco, coloca menos. Se quiserem mais forte, coloca mais. Então a Vitória tá mexendo aqui, ó, agora, olha. Dois mil anos depois. Então, gente, aqui a Vitória tá mexendo novamente, ó. Já tá fervendo, tá vendo? Aí ele vai ferver bastante. Aí vai engrossando. Na hora que ele desgrudar do fundo da panela, daí já tá bom, tá? Aí é só colocar no prato e esperar esfriar. Então, gente, já ficou pronto aqui o nosso brigadeiro, o brigadeiro da Vitória, né, que ela fez. Olha que lindo, gente. Aí aqui, ó, a gente colocou metade leite ninho branco e aqui desse lado metade granulado, gente. Olha, uma delícia. Aí vai do gosto de vocês, tá? Vocês podem colocar o que vocês quiserem. Ou aquelas bolinhas crocantes, ou granulado colorido. Ou coco ralado, quem gosta de coco. Aqui a gente colocou granulado escuro e leite ninho. Então, foi assim o nosso brigadeiro. Olha só, gente, a consistência. Olha que delícia. E viu? E sem leite condensado, viu, gente? Fica muito bom. Então, gente, vocês viram que delícia? Então, foi essa receita de brigadeiro, né, sem leite condensado, viu? Muito fácil de fazer. Às vezes vocês não têm o leite condensado aí na hora, né? Então, pode fazer que dá certo, viu, gente? Fica muito bom, uma delícia mesmo. Meu Deus, tô comendo. Então, a gente tá experimentando aqui, gente. Um cheiro que tá isso aqui. Nossa, tá muito bom. Então, espero muito que vocês tenham gostado dessa receita da gente aí, né? Da Vitória, né, gente? É ela que faz esse brigadeiro, viu? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa, ó, bastante like aí, tá bom? Dispara o dedo no like aí. Se inscreve aqui no canal, tá, gente? Compartilha com os amigos, com a família, tá bom? Pro canal ir crescendo, tá? E não esquece de ativar o sininho também, tá bom, gente? Então, foi isso. Se vocês querem mais receitas, tá bom? Vocês deixem aí nos comentários, tá? Alguma receitinha que vocês querem, que a gente vai tá procurando fazer pra vocês com maior carinha, tá bom? Então, beijo no coração de cada um de vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!